Primeiramente, agradeço a oportunidade, a oportunidade do professor de estar traduzindo essas oportunidades para nós, atletas, para mim mesmo que está começando. Eu comecei, para quem não sabe, final do ano passado, 2023, e surtiu um efeito muito grande na nossa corrida. Eu comecei a ir com o segundo lugar em Altaraguaia, em primeiro agora em Rodonópolis, mas eu não estou muito satisfeito com os resultados e quero mais e mais. O apoio que o professor dá é sempre bom, mas o que a gente sempre quer mesmo é o apoio de todos, não só do professor, mas Secretaria de Esportes, que pode contribuir junto com ele para poder melhorar, apoio do município também. Bom, e eu quero que você conte para a gente, para os nossos telespectadores, de onde que surgiu o interesse em fazer o atletismo. Eu mesmo sempre gostei de correr, por hobby mesmo, mas como o professor me chamou, foi um dia muito engraçado, na verdade, ele me chamou, me vendo correndo do nada, assim, você quer participar de uns campeonatos? Eu falei, não, sempre gostei de correr, mas nunca gostei de competir. Aí eu, não sei, né, vamos pensar, falou, rapaz, você está aí na cidade e tal, vamos competir. Eu falei, vou quebrar esse medo agora, foi aí que aconteceu. Então você conselha o pessoal que está nos assistindo agora, que tem o interesse, que gosta de correr, participar do projeto, quem sabe não surte uma paixão, assim como você. Sim, eu costumo dizer também que a pessoa, às vezes, começa por emoção, ela também tem que aguentar o arrocho.